Este mês, o nosso ministério vai ser dirigido por esta palavra, a fé é a chave que abre todas as portas, você pode dizer comigo, a fé é a chave que abre todas as portas, você pode dizer uma vez mais, a fé é a chave que abre todas as portas, você creu nisto mesmo? Nós estamos tratando agora neste específico momento sobre vida financeira, sobre necessidade de portas abertas, e eu queria compartilhar com você alguns pensamentos muito importantes, para que você hoje mude a sua vida, para que você tenha coragem de fazer na sua vida, uma vida muito melhor nas questões finanças e nas questões financeiras. Então, deixe-lhe falar, os nossos sonhos determinam o que nós queremos da vida, mas são as nossas ações que na realidade determinam o que vamos conseguir na vida. Eu posso ter muitos sonhos, mas se eu não tiver uma ação que realmente determina aquilo que eu vou conseguir, eu não alcançarei nada. Então, amado, nós somos aquilo que está no nosso coração, você é o que está no seu coração, o resto é a aparência. É lá dentro que Deus trabalha no coração, nós somos efetivamente o que estamos vivendo no nosso coração. Então, ter uma atitude, esta determinação, esta ação chama-se uma atitude, e é a nossa atitude que faz a diferença em nosso viver diário. Nós não podemos esperar, amados filhos, as condições perfeitas neste país. Não podemos esperar as condições perfeitas. Não há tempo para esperar as condições perfeitas. Nós precisamos de entender que é Deus quem faz as condições serem perfeitas na nossa vida. E quem não crê e desiste é um derrotado. Os derrotados são aqueles que desistem daquilo que Deus determinou e que tem que ser uma realidade na nossa vida. Então, a fé é a chave na casa de Deus. A fé, diga a fé. Então, portas que você jamais e eu jamais imaginei, se abrirão, amado. Pela nossa atitude de fé, pela nossa determinação, por aquilo que eu digo, eu vou conseguir, eu quero atingir. A minha meta é esta. Olha, eu vou lhe dizer, e não pense pequeno não. Eu quando construí esta catedral e esta cidade, eu pensei pequeno. Você sabia disso? Se eu soubesse, eu tinha feito muito maior e com estacionamentos subterrâneos, enfim. Então, temos que pensar grande. Abastou, mas isto é muito grande. Sim, mas poderia ser maior. Você pode já ter atingido, alguém pode dizer, mas eu já atingi um patamar de vida financeira tranquila. Mas Deus quer te dar mais. Então, as portas que jamais pensamos, se abrem com a atitude de entendermos em obediência e amor, o que é a sementeira de finanças na obra do Senhor. Quando você coloca Deus em primeiro lugar. Olha o que que ele disse, uma viúva que estava para morrer de fome. Em primeira de reis, 17, 14, ele disse, olha, assim diz o Senhor Deus em Israel, a farinha da tua panela não se acabará. O azeite da tua botija não faltará. Até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então, havia uma escassez e Deus mostrou a provisão na escassez. Se não falta farinha, não falta azeite. Meus irmãos amados, nestes dias sobrenaturais da nossa vida, que são realmente de grande escassez, de todas as questões sociais, Deus tem provisão para o seu povo. Acredite nisto, por favor. Então, semear a dor é aquela pessoa que crê nas promessas gloriosas de Deus e que sabe que Deus quer, para cada um de nós, empresários ouçam isso, profissionais, liberais, executivos, Deus quer nosso sucesso financeiro. O justo não pode mendigar o pão. Eu nunca vi um justo desamparado. Então, amados, esta é a questão desta manhã. Isto exige fé, a fé que abrirá aquela porta que você tanto anseia, que eu anseio, que eu desejo, que você deseja, que a sua família deseja. Então, pastor, quais são as condições propícias para que eu possa bater nessa porta, possa obter de Deus, possa ver resultados significativos? Olha, você tem que entender que este ministério tem uma visão. Uma visão para a igreja, uma visão da nossa vida pessoal. Esta visão nos fala de um compromisso, mas um compromisso verdadeiro, honesto com Deus, de podermos, através das nossas finanças, levar a palavra de Deus ao mundo. Não existe outra missão para este ministério. E eu vou lhe dizer, coloque esta missão como primeiro lugar, como prioritária na sua vida. Saber que anunciar a palavra, pregar a palavra, levar a palavra às nações, levar a graça de Deus. Amados, neste momento nós estamos com dois tradutores. Um em inglês, simultâneo, e outro em espanhol, porque nós queremos abrir, alargar a tenda, esticar as cordas, queremos fincar as estacas, queremos mostrar a que viemos, amados. Nós não viemos aqui para passar necessidades, para viver de luta em luta, apanhando, levantando e caindo. Nós viemos aqui para reinar em vida. Diga, reinar em vida. Então, amados, semear é permitir a expansão do reino. Semear resulta numa mudança de vida financeira definitiva, porque uma semente tem a potencial de uma árvore, e uma árvore tem a potencial de dar muitos frutos. Então, eu acredito que as nossas ações hoje vão mudar a nossa vida financeira definitivamente, porque nós temos esta visão. O meu dízimo, a minha oferta, vai contribuir para que o reino seja expandido, para que a palavra seja anunciada, para que esta verdade de Deus chegue a ir a hospitais, a presídios, aos lugares mais incomuns da nossa sociedade, nós possamos salvar vidas. Esta é a nossa missão, é a tua missão, é a nossa missão. Agora, eu queria, nesses dois minutos finais, dizer uma coisa muito importante. Escute o seu coração. Escute o seu instinto pessoal. Você sabe, se eu escuto o meu instinto, o meu coração, jamais me enganarei. E o meu coração me diz que eu tenho que ter a coragem de fazer a minha vida se tornar muito melhor. Sendo um homem perseverante, como semeador, determinado. Então, ouça, amada, não escuta o coração do apóstolo, escuta o seu coração. Escuta os seus instintos. Você sabe, Deus nos dotou de talentos e habilidades e instintos. E o nosso instinto espiritual não nos engana. A pessoa que não tem esta performance espiritual, ela é enganada. Mas quem tem, ele sabe o meu instinto, a minha intenção, o que está lá dentro do meu coração. Amado, eu escuto isto todos os dias. O que Deus quer para a minha vida? E eu vou lhe dizer, se você escutar o seu instinto, você não terá nenhuma falha, não haverá erro na sua vida. Especialmente nesta questão de vida financeira. E eu termino com o ensinamento da prática da palavra. Provérbios 3, 5, 6, 9 e 10 diz assim. Confia no Senhor, do todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Portanto, isto não é uma coisa da razão humana, isto é da fé. A fé não tem razão. A fé não tem lógica. A fé é um dom que nos faz crer. Então, eu disse, confia no Senhor, do todo o teu coração. Não te estribes, não te acomodes sobre o próprio entendimento. Porque, às vezes, o entendimento diz o contrário, a carne diz o contrário ao que o Espírito ensina. Depois, ali no versículo número 6, reconhece a Deus, reconhece em todos os teus caminhos, em todas as áreas da tua vida, reconhece-o, coloque Deus neste lugar que deve ocupar o primeiro lugar dos teus caminhos. E sabe o que ele diz? Eu vou endireitar as tuas veredas. Eu vou endireitar as tuas veredas. Aqueles caminhos tortuosos que, às vezes, uma vida financeira mal administrada leva a pessoa a caminhos tortuosos. Ele diz, eu vou endireitá-los. pastor, e o que eu faço, então? Diz o versículo de número 9. Honra o Senhor com os teus bens, com as tuas ofertas, com as primícias. Olha, as primícias são de Deus, são sagradas, os dízimos. Não tenha medo disso. O teu instinto, o teu instinto do teu coração está te dizendo isto é verdade. Siga esta palavra. Ele diz, honra o Senhor. E depois diz, qual é a consequência, meu amado anjo? se encherão o fartamento os teus celeiros. A tua empresa precisa disto? Neste sinal de Deus? A tua família precisa disto? A tua vida pessoal precisa disto? Se encherão o fartamento os celeiros, vão transbordar de vinhos, lagares, fruto de quê? De honrar a Deus. Então, hoje, temos esta grande oportunidade de começarmos hoje dando um primeiro passo de fé neste mês de maio que vem com um prognóstico abençoador para a vida da igreja. Sinto no ar um cheiro espiritual que me diz vitória, vitória, vitória. Sabe lá? É o meu instinto, sabe? O que o meu coração me confirma. eu tenho esta confiança em Deus, eu quero que você tenha esta confiança em Deus. Para você não andar num ciclo de faltas, necessidades, cheque especial, de cartão de crédito, isto é maldição, mamada. A Bíblia diz não fiqueis devendo coisa alguma a não ser amor. Então, Deus quer tirar você de dívidas, alguém que está aqui dentro de dívidas com a jota, com o banco e a coisa não anda, fica patinando em cima da lama. Então, hoje é o dia que Deus preparou para este grande milagre. Então, você tem que ter coragem, você tem que ter a capacidade de escutar o seu instinto do coração. Sabe quando você olha uma coisa assim, hum, alguma coisa me diz, isto é o instinto do coração, isto é o instinto espiritual que Deus coloca em nós. Faça isto, permita que alguém seja salvo pela tua instrumentalidade e depois colha os frutos da sua fé, porque a fé é a chave que abre todas as portas. as portas. Música Legenda Adriana Zanotto